Uma pesquisa do IBGE mostra que a produção do consumo próprio tem aumentado no país, viu? Uma tendência que segundo os especialistas era muito comum lá no passado e agora volta à tona. Dá só uma olhada. Seu Dorival, que mora na zona norte de Aracatuba, todos os dias segue uma rotina. Bem cedinho ele sai de casa e vai para o terreno onde planta frutas, legumes e hortaliças. Cobra, mandioca, abacaxi, pimenta, quiabo, brinjela. Aí eu fui lá comprar, peguei uma penca de banana, custou R$ 4,08. Cheguei em casa e contei que tinha nove bananas. Ele tem a horta há 12 anos e nunca vendeu os produtos. Ele diz que faz por prazer e para alimentar a família. Come aqui e dou para os outros. Aí eu dou para os vizinhos, para aquele dali, para outro lá da frente. E levo lá também, dou para os outros. Tem uns que eu mando vir buscar aqui. Uma pesquisa recente do IBGE mostra que os brasileiros realmente estão produzindo mais para o consumo próprio. De 2016 para 2017, essa atividade aumentou 18%. Além do cultivo de alimentos, segundo o estudo, também aumentaram a pesca, a construção, a fabricação de alimentos e de roupas e calçados. Tudo para consumo próprio. Ivonete faz parte desta estatística. Ela é costureira há mais de 20 anos e de uns tempos para cá começou a fazer roupas para ela e para os três filhos. Arthur, de 8 anos, e os gêmeos Amanda e Gustavo, de 12. Economia para a família. A pecinha é pequenininha, mas ela custa mais caro do que uma roupa de adulto. Sai muito mais em conta. Hoje em dia, a mão de obra é um pouquinho mais cara também. Então, quando chega na fábrica, na loja, já está muito caro a peça de roupa. Então, a gente produzindo sai mais em conta. E outra, às vezes eu preciso de uma roupinha de festa, meio urgente assim. Então, um diazinho a gente consegue fazer. Não é que caia a qualidade. A mesma qualidade e você consegue fazer uma peça do jeito que você quer, é bem melhor. E os pequenos, além de aprovar a ideia, adoram as roupas exclusivas. Por causa do tamanho que ela faz da cor que eu quero e é mais fácil de ajustar. Por exemplo, se você tiver com uma roupa mais apertada, é mais fácil de achar ajustado. Porque é só arrumar, mas se for na loja, por exemplo, demora um tempo mais para achar. As roupas delas sempre ficam bonitas. Eu gosto muito. Segundo os especialistas, essa tendência do passado está voltando à tona. E os brasileiros vêm usando mais a criatividade a favor próprio. Muitas pessoas estão fazendo essas atividades, né? E talvez outras pessoas vejam, acham interessante e podem até encomendar. Então, a partir disso, começa a surgir um negócio, né? Então, a pessoa acaba virando um empreendedor naquele negócio que ela começou a produzir simplesmente por questões de hobby ou para satisfazer um gosto pessoal.